E aí pessoal, beleza? Como é que cês tá? Cês tá bom? Matosinho na área. Pessoal, vou atualizar vocês aí, galera da arte, né? Galera da arte que me acompanha no canal. Faz tempo que eu não posto nada de arte aí no canal, não tô fazendo mais live, porque não tá compensando, galera, fazer muito trabalho, né? Então eu não tô fazendo mais live, tá? Mas o trabalho tá indo, eu vou fazer uns vídeos curtos, vou colocando aí, atualizando vocês, beleza? Mais pra frente aí, se Deus quiser, eu volto com as lives novamente, beleza? Mas por enquanto aí eu encerrei, eu não tô fazendo mais, tô desenhando aqui em off, né? Curtindo a minha playlist que eu gosto, né? Minha música eu gosto, mais tranquilo, mais suave, sem pressão, não é não? Vamos curtir um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Aí galera, ó. Aí ó, seu desenho aqui da Praia Grande, tá pessoal? Encomenda, é uma tela de um metro e meio por um, tá? Aqui tá a Praia Grande, é lá dá pra ver a Praia do Tenório e ali no fundo a Praia do Taguá. Beleza? Vou passar mais próximo aqui pra vocês dar uma olhadinha, como é que tá ficando. Aí a rodovia tá ali em cima, as casas aqui, ó. Desculpa, pessoal, agora eu tô fazendo as casas aqui, ó. Estou aqui nessa parte aqui, ó, fazendo essas casas aqui, esses prédios aqui, né? Estou descendo aqui, vai descendo, vai descendo, vai ficando cada vez maior. Então vai ficando mais rápido, beleza? Lá em cima lá já tá quase finalizado, vou fazer só alguns telhados, né? Algumas telhados, algumas cores ali. Aqui também tá ficando tudo em preto e branco, pessoal. Mas eu vou, depois, colocar as cores, né? Beleza? Aqui, ó, vegetação. Vegetação vai passar aqui, vai passar aqui, vai descer aqui. Então, vou deixar essas partes em branco aqui no meio. Né? Porque essa vegetação vai descendo aqui. Beleza? É isso aí, só pra atualizar vocês aí, da arte. Aqui, o desenho tá saindo, dá devagarzinho, né? Mas é bem, bem cheio de detalhe, como vocês podem perceber aí. É, a referência que eu estou usando, a foto não tem uma qualidade boa, né? Eu vou mostrar pra vocês a foto aqui. Ó, não tem uma qualidade boa. Tá vendo? Se você puxar o zoom, você não consegue enxergar nada lá na frente, ó. Só essas prédios aqui, do começo aqui, vocês conseguem identificar legal. Beleza? Lá atrás já não dá pra ver nada. Então, a gente tá apanhando um pouquinho, mas é assim mesmo. Beleza? Tá saindo, devagarzinho tá saindo. E é isso aí. Só pra atualizar vocês aí. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Tamo junto, Matosinho agradece e até a próxima. Fui! Fui! Fui!